Oi, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Aqui é o Linden de volta com vocês. Estou aqui com 2013, com somente 26 mil milhas, BMW 550i, X-Drive, 4 portas, sedã, all-wheel drive, ou seja, 4x4, 4.4 litros, 8 cilindros turbo. Uau, não tinha visto isso, 16 milhas na cidade, precisa colocar esse carro, gasolina premium, tá bom? É requerido, não pode colocar o que você quiser ali não, regular não presta, não nesse carro. Vamos ver mais o que tem aqui, 2013, 4 portas, 8 velocidades, bacana. Ok, Twin Turbo Charger, uau, legal, cara. Hum, esse carro aqui, ele vale novo, 65 mil dólares em concessionária, e aqui no leilão vai vender uma média de 32, tá bom? E você encontra ele no anúncio por 35, automático, all-wheel drive, twin turbocharger, 32 válvulas, vamos ver quantos cavalos, 400 cavalos de força. Uau, vamos entrar lá dentro, pessoal. O que vocês acham da combinação aí, pessoal? Eu tô achando muito bacana. Madeirinha. Coro de qualidade. Muito legal, deixei o ar-condicionado pros pés aqui, pra não fazer barulho na câmera. Olha os bancos de trás aí. Já vou mostrar pra vocês os controles que tem aqui atrás. Airbags pra todo lado. É simples de usar isso daqui, isso aqui parece um joystick. Você vai pra cima e pra baixo aqui. Tá, vira o botãozinho, ó. Escolha a música se quiser ali. Tem o Sirius XM. O cara tá com só 29, quase, né, quer dizer, 26, quase 27 mil milhas. Vou botinha com ele aí, hein. Vou ver o que que... O que que esse carro pode fazer, cara. Ô, peraí. Pode ser. Se eu senti o carro levantar, cara, peraí. É meio complicado, assim. Ok, vamos pra trás. Legal se tivesse alguma coisa aí, uma câmera. Ok. Ô, amor, que difícil. Ok. Twin Turbo, né? P8. P8. Ah, é, cara. Já tô vendo tudo, já. Meu Deus do céu. O que que é isso? Estamos aonde? Minha ônibus. Uau. Cara, é outra coisa. Cara, você chega a ficar tonto até, cara. De verdade mesmo, cara. Ui. E vai patinando, cara. Vamos ver. Eu tô aqui na linha 16, até a linha 11. Vamos ver quantas milhas que eu consigo fazer. Quarenta e quase cinquenta. Vocês viram? Uau. Quase cinquenta milhas, cara. É demais, cara. Carrão, viu, pessoal? Você me pede com esses carros aqui. E pra falar a verdade, nunca tive interesse nesse tipo de coisa. Mas é lindo demais, cara. Muito bom. Muito conforto. Muita força, cara. Sobra até. Estacionar ele aqui. Pra ele de volta. Bonitinho. Cara, que calor que tá fazendo aqui hoje, né? Tem câmera aí, porque não apareceu antes. Viu? Sempre alguma coisa, pessoal. Os carros tão aqui pra alguma razão. Dá uma falhinha assim. O pessoal já não quer mais. Tá? Muito legal, cara. Viu? Ok. Ok. Vamos estacionar ele. Não é tão fácil para a gente. Não é tão fácil para a gente. Por que ele faz isso cara? Parece que fica vendo se tem alguma coisa lá fora, andando, sempre, cara, fica fazendo isso, vocês devem saber mais do que eu, é um século, ela tá muito bacana, vou apagar ele, abrir aqui o porta-malas, abrir o capô também, uma olhada aqui atrás, e essa caixa aí, olha o tamanho desse porta-malas, cara, enorme, as informações do carro aí, legal, a caixa sozinha, o melhor que fecha né, por esse preço, aqui embaixo aqui, se enfriou o 8, o turbocharger, o ventilador fica ligado, depois desse pau também né, cara, tem que esfriar mesmo, cara, é um carro muito bonito pessoal, sem dúvida nenhuma, custa muita grana, mas vocês que amam isso daí cara, olha aí, é pra vocês, falou? pessoal, muito obrigado novamente, por estar aqui no canal, obrigado por inscrever-se, compartilhar, deixar seu joinha também, falou? E inscrever-se, tá legal? Eu vou continuar aqui, tem vários carros pessoal, eu nem sei o que ver hoje cara, tá cheio, me pede muito por Volkswagen, vamos ver se quantos Volkswagen pra vocês, tá bom? Olha a segurança lá, fica com Deus pessoal, até mais, tchau, tchau.